Olá, vamos conversar hoje sobre a separação do coração em câmaras funcionais, a aceptação cardíaca. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de Lavras. Aqui à minha frente, então, duas figuras que representam cortes diferentes de um coração embrionário na quinta semana de desenvolvimento. Podemos ver, nesse momento, que começa a ocorrer uma separação, nesse momento apenas parcial, entre os futuros átrios e os futuros ventrículos. Essa separação se deve ao surgimento de uma proliferação celular, denominada coxinha endocárdica. Nesse coxinha endocárdica, o futuro vai definir a área dos átrios e a área dos ventrículos. A partir desse corte mais frontal, um corte que perpassa pelos átrios e pelo ventrículo e bulbo, nós podemos ver muito claramente a aproximação desses dois coxinhas endocárdicos, tendo ao meio um novo coxinha, denominado coxinha dorso caudal. Podemos ver que, entre esses coxinhas, vai existir um espaço. Esse espaço, essa comunicação, é chamado osteoátrioventricular, que é essencial, nesse momento, para permitir que ocorra o fluxo de sangue dentro do coração. O sangue vai chegar aqui pelo seio venoso, cai nos átrios, ainda sem divisões, passa pelo ventrículo e alcança depois o bulbo, subindo em direção ao tronco cone para alcançar as aortas dorsais aqui posteriormente. Podemos ver também, a partir dessa visão frontal, que começa a surgir um septo separando o ventrículo da região inferior do bulbo, o septo interventricular. Entre esse septo, ainda há uma comunicação, essa comunicação também chamada de ósteo, ósteo interventricular. Esse ósteo tem que surgir também para permitir que o sangue flua do ventrículo em direção ao bulbo para que ele siga o seu caminho. Podemos ver também, a partir dessa visão, ainda na quinta semana, o começo do surgimento de uma separação entre os dois átrios, o chamado septo primum, o septo primário. Essa proliferação vai descer em direção ao coxinho endocártico, conforme nós vamos ver a partir das próximas figuras. Podemos ver, então, aqui, o embrião na quinta semana, conforme nós vimos anteriormente. Agora, em 33 dias, esse embrião já teve um crescimento do septo primário. Ele vai crescer até chegar bem próximo aqui do coxinho dorso caudal, permitindo, entretanto, uma abertura. Essa abertura aqui é o ósteo primário, que tende depois a desaparecer. Porque logo acima dele aqui, perto da região de surgimento e confluência superior entre os dois átrios, vai surgir uma nova abertura, o ósteo secundário. O ósteo primário desaparece, porque ele vai se juntar aqui ao coxinho endocártico dorso caudal, e você vai ter uma nova cavidade, uma nova região de comunicação entre os dois átrios, aqui, direito e esquerdo. Podemos ver também, a partir desse modelo, que há o surgimento das válvulas venosas aqui. Essas válvulas venosas vão comunicar esse orifício, que é chamado orifício sinoatrial. Ou seja, o sangue está chegando na região posterior do coração, aqui, no seio venoso, entra pelo orifício sinoatrial, caindo no átrio direito. Do átrio direito, ele tende a descer, descer e alcançar essa região inferior aqui, onde você tem a formação dos dois ventrícolos. Quando você tiver a formação, fechamento dessa estrutura aqui, parte desse sangue vai continuar passando do lado direito para o lado esquerdo, através dos septos do ósteo secundário, que vocês estão vendo aqui em cima. Nesse momento aqui, com 33 dias, é possível ver que o septo interatrial está bem mais fechado e o ósteo interatrial está bem menos evidente aqui, mas ainda permite a comunicação do sangue, que vai seguir por aqui, passando em direção ao tronco-cônico para alcançar as aortas dorsais. Podemos ver agora no embrião com a quinta semana e vai ocorrer um fechamento quase que total desse septo interventricular e um crescimento dessa região, dessa membrana que está aqui, em direção ao tronco-cônico, formando o que a gente chama de cristas tronco-conais. Essas cristas vão permitir, então, uma separação do sangue em duas regiões. Parte do sangue vai seguir um lado da crista e parte vai seguir pelo outro lado da crista, conforme eu vou indicar para vocês posteriormente. Temos aqui, então, na sexta semana, um pouco mais adiante, portanto, só um pequeno espaço ocupado pela região do septo interatrial. O septo intermediário já está totalmente formado, deixando apenas o espaço para as futuras válvulas. nós temos a região do septo primário formado aqui entre os átrios e começa a surgir um novo septo, o septo secundário. Esse septo secundário, a partir de uma visão lateral aqui, então, nós temos um corte a nível direito do coração, entre átrio e ventrículo, não é isso? Podemos ver, então, o lado esquerdo do coração e ver com mais cuidado essa região do septo primário, aqui indicado em verde, com o ósseo secundário nele e o septo secundário com a sua abertura também característica. O sangue, nesse momento, ele entra no coração do seio venoso, vai passar, invadiu o átrio direito, parte dele desce aqui para o ventrículo direito, sendo direcionado para o tronco cone, que não está presente aqui, mas nós podemos ver nessa figura de baixo, a parte dele atravessa do lado direito para o lado esquerdo do coração via essa abertura. Essa abertura aqui é o chamado forame oval, o forame de botal. Ela permite uma fuga do sangue do lado direito para o lado esquerdo do coração, de forma a compensar as pressões internas desse órgão. Boa tarde.